Olá, meu amor, hoje eu estou aqui na fase 3 da minha viagem, hoje eu não estou aqui com a mala, porque a mala está lá embaixo, então eu vou mostrar toda a vida para vocês. Eu estou aqui com o busão, com minha mãe e com a bolsa e com a baby life. Eu não posso pegar a baby life porque eu vou pegar. Não, não pega, não pega. Não, não. Tchau, meu amor.